Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que o nosso sorteio em parceria com a Carbontech vai ser realizado dia 31 de agosto. E aí pra você poder concorrer, você tem que estar seguindo o Instagram deles, o canal deles no YouTube, o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram também. Tudo lá no Instagram deles vai estar lá pra você poder comentar e concorrer a uma indenização interna pro seu carro ou pro carro do seu pai. Bora pro vídeo, valeu! É galera do Garage RJ, me pediram muito pra gravar esse carro aqui. Vocês sabem que carro é esse? É um Range Rover, né? É um Range Rover, ó. Alerta de ponto cego no retrovisor. Esse aqui é o New Evoque. Regulagem elétrica no volante, ó. Ó, o volante descendo. Vamos subir ele, ó. Botar pra trás. Fiquem com o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos. Valeu! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, me pediram muito pra trazer esse carro aqui. E aqui está o Range Rover Evoque. Essa daqui é uma P250. New Evoque, porque ele passou por uma reestilização. O volante agora é três raios, né? Assim como o da Velar. O interior é bem similar do Velar, mas muda aqui a parte do câmbio. Esse painel aqui ficou muito bonito. As costuras aqui em couro. O acabamento é excelente. O toque, o refino, os cuidados que eles tiveram em fabricar o carro, né? Som assinado Meridian. Aqui é a parte do Twitter, alto-falante aqui embaixo. Três memórias pro banco elétrico. Regulares dos retrovisores. Aqui os comandos do ouvido elétrico. Aqui o travamento da janela traseira, né? O acabamento da porta aqui é excepcional, né? Olha isso. É um alumínio aqui com black piano. A maçaneta em aço. A maçaneta é bonita, galera. Você sabe quando o acabamento é bom? Só no toque aqui da maçaneta. É um alumínio escovado, parece. Polido, é polido, né? Se fosse escovado seria mais fosco. Tem o reflexo do meu dedo aqui. Aqui ele é um soft touch, parece uma espuma. Essa parte aqui de cima. E aqui é tudo couro com costura. Conforto. Absoluto, tá? Principalmente por conta desses bancos. Os bancos desse carro aqui. Tá me lembrando muito os bancos da Range Rover Sport. Até mesmo um pouco da Vogue, tá? Muito confortável o carro. O carro 2021. Esse interior, né? Mais monocromático, né? Ele tem mais... O preto prevalece mais aqui no interior. Com detalhes... Não chega... Acho que é branco isso aqui, galera. Parece um gelo, né? Na câmera tá mais branco. Mas aqui, pessoalmente, ele tá um pouquinho mais escurecido. Eu ia falar cinza, claro. Mas não, é branco mesmo. É um gelo, assim. Então ficou bem... Bem aconchegante o interior do carro. Tá? Passou uma certa modernidade. Aqui nós temos o porta-luvas. Cai suavemente com... Todo o enveludo com iluminação. Acabamento excelente. Aqui nós temos os comandos do ar-condicionado. Aqui a multimídia. Ela dá aquela escamuteada. Tá? Detalhes aqui do câmbio. Porta-copos. Vou abrir aqui o carro. Que ele acende algumas funções, né? Quando você abre a porta. Por exemplo, aqui a parte do ar-condicionado. A multimídia. Ele é reescrito lá de Rove. Os ajustes aqui do banco. O banco tem ajuste elétrico. Tá? Ele tá pedindo pra eu ligar o carro. Que tá com a bateria fraca. Porém, ele não vai ligar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, galera. Mostrando aqui o carro por fora. Vocês podem ver o design do New Evoque, né? Comparado pro Velar. Lembra um pouco. Principalmente a parte do farol. Aquele farol bem fininho. Bem esticado. Porém, o Velar vai ter mudanças no para-choque, né? Desenho do para-choque. Mas olha só. O Evoque me agrada bastante. Essas partes aqui, ó. Parece um bronze, ó. Tá vendo? Isso aqui é pintado, ó. Tem ali umas entradas de ar. Tem as entradas de ar aqui frontal. Ele tem uma câmera aqui, ó. Na parte dianteira do para-choque. Sensores dianteiros. Ficou muito bonito nessa dianteira do carro. A descrição aqui. Range Rover. Porque pra quem não sabe, galera. A Range Rover tem duas divisões. Tem a Range Rover, tá? E tem a Range Rover. A Range Rover, ela também vai ter a questão do off-road. Mas ela tá mais rodada pro luxo. Carros mais sofisticados. Assim como o Evoque, Velar, Range Rover Sport. Tá vendo aqui, ó. Eles na traseira vem escrito Range Rover, ó. Range Rover. E aqui nós temos o New Discovery. O New Discovery, ele é Land Rover. Então ele não vem escrito Range Rover. Ele vem escrito Discovery. Que é o nome do carro. Assim como o Discovery Sport, ó. Tá? Então. Mas todos eles são muito completos, tá, galera? Só pra reforçar mesmo. A diferença que eu vi aqui agora é que o Velar, por exemplo, esse daqui, ó. Tá vendo essa parte aqui de dentro, ó. Ela é fechada, ó. Isso aqui abre pra poder refrigerar o motor. No da Evoque, ele não vai ter essas palhetinhas, tá vendo? Ele já é aberto. Você consegue ver ali o radiador e o condensador do carro. Tá? Aqui na parte de ficha técnica, nós temos o Range Rover Evoque. O modelo é um SR Dynamic Flex P250. Esse carro é Flex, tá, galera? E ele é fabricado aqui na fábrica do Rio, tá? Em Itatiai. Eu já fui lá nessa fábrica conhecer. Esse carro é nacional, tá? A cor exterior dele é Portofino Blue. Cor interior, Cloud. Interior, é, itens de série, né? Transmissão automática de 9 velocidades. Sistema de som Meridian Sound com 10 speakers, tá? Rodas de aro 20, estilo... Tá aqui o nome dela, ó. Estilo 5089 Gloss Silver. Bancos frontais elétricos com 14 ajustes. Bastante regulagem. Auto Terran Progress Control. Esse sistema aí, acho que é pra... Ele é um sistema automático, porque ele reconhece a estrada de chão. Ele reconhece os terrenos que tu tá andando com o carro, tá? Eu acredito que seja isso, se eu não me engano. É, Eficiência Drive Line. Terran Response 2. Suspensão passiva. Teto padromico fixo. Android Auto Web CarPlay. Monitor de tráfego traseiro. Um... Câmera traseira. Controle de cruzeiro. Faróis de LED Premium com DRL. Assistência de manutenção de faixa. Acionamento elétrico do porta-malas. Tudo isso por R$ 419.950. Pra quem não conhece essa loja aqui, galera. É Land Rio, tá? Ela é Land Rio, Land Rover e Jaguar. E vende a linha SVR, que é a linha especial da Range Rover. Como você aqui, ó. É um SVR legítimo. Carro belíssimo. Carro que já passa de um milhão de reais. E ele tem um motor 5.0, se eu não me engano. V8. Tá? Essa loja, pelo caso, aqui na Avenida das Américas. No número 10 mil. Tá bom? Vocês procurem aqui. Eu vou estar deixando o contato deles aí na descrição do vídeo. Pra vocês poderem entrar em contato via telefone. Ou então vem aqui. Procura o Brenner. Que é o rapaz do marketing que a gente tem contato. Que ele vai botar algum consultor pra atender vocês. Tá bom? Ó. Pneu é um 235-50R20. Tá? A medida do pneu. Essa roda, nesse acabamento, tem alumínio. Ela é bonita, mas a gente já tá acostumado com essas rodas assim, né? Com acabamentos diamantados. Essa roda aqui é bonita. Eu gostei. Ainda mais que esse carro aqui é um azul. Ficou bonito. Ele tem a assinatura aqui, ó. R-Dynamic. Ele, como se é um P250, 250 cavalos. Tá, galera? É... Bom. Aqui nós temos algumas versões da Range Rover, ó. Daí eu vou aqui. O P250FF, P250FFS, P250FFR Dynamic. Ele tem a SR Dynamic. Todas com 2.016, tá? No etanol tá fazendo 5. Na estrada, no etanol 6. Na gasolina, na cidade, 7. E na gasolina, na estrada, 9. Tá bom? De acordo com... E metro, né? Essa maçaneta é bacana. Porque ela é aquela maçaneta que ela vai... Ela tá escabuteada, né? Porque a porta tá aberta, mas ela... Ela tende a recolher quando você tranca o carro ou quando você vai sair com ele. Bom, como eu falei pra vocês, o acabamento do carro é muito bom. Todo ele, tanto na porta dianteira quanto na porta traseira. O som Meridian. Ó, que bacana. Som de muita qualidade, som... A Range Rover usa muito desse som, né? Principalmente nos Vogue, nos Range Rover Sport e na sua linha Premium, como no caso aqui, o Evoque. Bancos bipartidos, como vocês podem ver. Uma boa... Uma boa capacidade de carga. Ele é bem... Os bancos traseiros são bem... Ele é bem assim, galera. Você, quando senta... Aqui, ó. Tô bem com a perna bem assim. Em pé. Mas eu tô muito confortável. Tô aqui na parte de trás do carro. Tem espaço pro teto. Aqui tá a redinha do teto panorâmico. Tá? Mas tem bastante espaço. Conforto. Tô bem relaxado mesmo, sabe? Bem interessante isso aí. Aqui nós temos... Parte aqui de iluminação em LED. Aqui é a visão do airbag, ó. Airbag de cortina traseira, dianteira. Bem interessante. Além dos laterais, dos frontais. Realmente o carro é bem completinho aqui, ó. Airbag, ó. Aqui porta revista. Aqui também. Aqui atrás, ó. Nós temos saída de ar-condicionado traseira. Assinatura aqui, ó. Evoque. E aqui é uma tomada 12 volts, tá? Porta apoio de braço em couro. Bem interessante o carro. Gostei dessa tonalidade, né? Da cor... Essa cor gelo. Com a cor escura aqui, o interior escuro. Ficou bem contrastante, tá? Aqui é pra avisar, ó. Quando vai abrir a porta. Eu acredito que isso aqui é o seguinte. Se você for abrir a porta, acho que o sensor do carro reconhece. Se tiver carro do lado passando, coisa do tipo. Ele deve acender aqui, ó. Vamos lá. Mostrar aqui a parte de trás do carro pra vocês. Pra sair dele, galera. Aqui na parte de trás, que é um pouquinho apertado, tá, galera? Porque a porta é bem aqui mais pra trás. E ele fica bem junto aqui com a parte da estrutura do carro. Mas... Nada que não dê pra levar, tá? Depois que você entrou no carro, o conforto é garantido. Bom, aqui na parte de trás ele tem a traseira bem curtinha, né, galera? Vocês podem reparar. O pneu traseiro também é a mesma medida. É um 235-50 R20. O porta-malas tem abertura elétrica automática. Só que esse carro tá com a bateria fraca. Então, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Ele vai fazer o barulho e não vai abrir, tá? Eu tô puxando aqui na mão. Só pra mostrar pra vocês um pouco aqui do interior, ó. Do porta-malas, tá? Ele tem aqui a parte do... Do step, ó. Do tipo temporário. Tem aqui uma tomada 12 volts, tá? E é isso aí. Aqui é o triângulo. Tem aqui o porta-objetos. Aqui é a sede também. Só que por ele tá com a bateria fraca, galera. Ele não vai abrir o porta-malas, tá? Ele tem a câmera de ré. Isso daqui é o limpador da câmera, tá? Vou baixar aqui ele. Ó. O logo aqui é o Range Rover, tá? O limpador dele fica aqui, aqui embaixo. O limpador de parábola traseiro fica embaixo desse detalhe aqui. Então fica uma traseira bem mais clean, né? Uma traseira bonita sem aquele limpador aqui nessa parte de cá, né? Isso já desde a primeira geração do Evoca eu já tinha esse sistema diferenciado aí do limpador. Bom, ele tem sistema de estacionamento traseiro, né? Os sensores. Essa parte aqui é um cinza mais claro. Tá dando um destaque. Essa parte aqui do para-choque ficou bem agressiva. Esse extrator aqui, ó. Ficou bem agressivo. A bandeira aí do Reino Unido. Esse carro vem desmontado de lá pra cá, tá, galera? Ele é montado aqui no Rio. Mas ele não tá... Ele ainda não é aqui, ó. Gasolina e etanol. Mas ele ainda não é 100% fabricado aqui, entendeu? As peças ainda são importadas. Olha, detalhe aqui do banco de trás. Espuma muito boa. O banco, como eu falei pra vocês, é bipartido. Muito confortável. Aí a parte do apoio de braço com porta-copos, tá? Isofix. O banco é bipartido, ó. Você puxa aqui. Tem aqui o top tether da cadeirinha. Bem interessante isso aí. Lembrando, parte de ficha técnica. Eu vou estar botando tudo na descrição do vídeo aí pra vocês. Tá bom? Se quiser ver parte de medidas do carro, porta-mola, essas coisas, vai ter tudo na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, ó. Tem câmera lateral, câmera frontal, câmera traseira. Então, carro bem completinho, a soleira, ó. R-Dynamic. O banco com ajuste elétrico. Muito interessante. Parte aqui do apoio de braço, ó. Com o porta-objetos. Um porta-objetos muito generoso. E o acabamento de primeiro, ó. Vou entrar aqui no carro pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem aqui, ó, tomada 12 volts. Duas. Ó, tem aqui uma entrada USB do tipo A. Entrada pra cartão nano SIM. E entrada USB do tipo C, tá? O acabamento vocês podem ver todo em veludo, todo forradinho. E dá pra você levantar isso aqui individualmente. Ou então, levantando os dois juntos, tá? Parte aqui do câmbio. Ar-condicionado. Deixa eu ver se eu consigo mexer ele pra vocês. Aqui, a posição do carona tá bem mais alto. O banco do carona deixaram a regulagem dele bem mais alta. Porque eu tô me sentindo bem... Bem mais alto comparado aqui o do... Tô bem perto do teto, né, na verdade. Comparado ao... Deixa eu baixar um pouco aqui. Comparado ao do motorista. Agora desceu mais. Gostei do carro, hein, galera? As luzes aqui, ó. O acionamento é touch. Porta óculos. Aqui é a abertura do... Da persiana do teto panorâmico. Ele não é solar, ele não abre, tá? Ele é somente panorâmico. E é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. O pessoal tava me pedindo. O vídeo do... Evoque. Deixa eu ir lá pro motorista, galera. Aqui eu vou abrir o capô pra vocês poderem ver como que é o motor aí do New Evoque. Ó, aqui você abre o capô dele. E aqui nós temos os comandos, ó. Do ar-condicionado. Da multimídia. Aqui, ó. Multimídia por aqui, tá? Infelizmente, não temos a chave aqui, então não vamos conseguir ligar. Mas, por exemplo, isso aqui tudo acende, tá? Isso aqui tudo acende. Aqui é os comandos dos volantes, do controle de cruzeiro, multimídia. Aqui tem os pedal shift, só em alumínio. Aqui os comandos do limpador de para-brisa. E aqui do farol. Claro, sensor crepuscular e sensor de chuva, ó. Vou piscar aqui, ó. Farol alto, ó. Bem interessante. Vou ligar aqui o elétron. Vocês poderem ver por fora como que é o sistema de iluminação do carro. O sistema de iluminação dele é em LED. As setas são corrediças. E ela tem esse desenho aqui, ó. Esse 3D, né? Ficou bem interessante. Muito bonito. O carro ficou bem futurista. Ó, a parte do teto dele, ó. Antena tubarão aqui. E como vocês podem ver, o teto não abre, tá? Ele não tem abertura. O teto é fechado. Tá aí o carro lateralmente. Ó a proporção do carro. Vocês poderem ver. Ele é bem compacto, né? Mas ao mesmo tempo robusto. E um carro alto. Ó. A parte do farol. Ele também tem essa seta sequencial. Muito elegante. Gostei do New Evoque. Letra M. Então o carro é 2021. Já estamos já no meio do ano. Então não tem porquê mais o carro vim... Na verdade eu pensei que esse carro... É que esses carros importados. Ele não tem, por exemplo. Aqui ele poderia já vir com letra N. Na verdade, né? 2022. Mas esses carros geralmente ele vem na letra certinha. Difícil tu ver um 2022. Só que ele já mudou mesmo a geração. A parte do motor. Ele tem aqui o braço pantográfico. O manto acústico. Ó, bem completinho. E ele tem esse negócio aqui, ó. Que ele encaixa certinho aqui, ó. No filtro de aro. Tá vendo? Aqui não tá faltando nada não. Aqui não, aqui o ar. Entra por aqui pela lateral. Entra aqui. Sai aqui e passa pro filtro de aro do motor. Tá aí o motor. É o mesmo que a equipa, se eu não me engano. O Discovery Sport, tá? Motor Flex. Mas... Já vi vídeos falando que não é muito bom usar o etanol. Não vai ser tão econômico. O carro vai gastar e... O etanol vai desgastar mais o motor, tá bom? Se você puder optar por gasolina. É melhor. Tá aí. Tá visto aí o Evoque. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Vamos rumo aos 50 mil inscritos. Segue o pessoal aí da Carbon Tech. Pra gente... Dia 31 realizar o sorteio aí. Com... Com segurança. Tudo certinho, tá? Você ou seu pai pode estar ganhando uma higienização interna pro seu carro ou pro carro do seu pai. Como eu já falei. Tá bom? Vai lá no Instagram da Carbon Tech. Vê o post lá do sorteio. Comenta muito lá. Vê as regras direitinho. Tem que estar seguindo o nosso canal do YouTube. O canal do YouTube deles. O Instagram deles. O nosso Instagram. No... Pra você que ganhar o sorteio. Provar que... Você está dentro das regras, né? Tá bom? E você que também... Tem carro com o GNV. Quer fazer a vistoria do seu kit GNV. Tem um contato aí do pessoal da SISV. Na descrição do vídeo. O cupom de desconto. Tá bom? Vai ter aí o cupom de desconto. Pra você... Entrar em contato com eles. E fazer a vistoria do GNV do seu carro mais barato. Tá bom, galera? Somente agradecer a vocês. Vocês que pediram é pra que eu gravasse... O New Evoque... Tá aí. Tá feito o vídeo. Aqui é pra ligar o carro. Como a gente não tá com a chave dele, ele não vai ligar. Mas... Não tem o que falar. O carro, ó... Um detalhe. Ele tem aqui, ó... O ajuste... Elétrico... Da coluna do volante. Tá bom? Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Rumo aos 50 mil inscritos. Valeu!